Dona Lúcia mora no residencial JK, na região noroeste de Goiânia. Está contente por ter ganhado uma cesta de alimentos. Uma ajuda importante para ela e o filho. Eu não estou trabalhando, né? É Jesus Cristo e eu e esse menino. Então a gente vive de ajuda. A família foi uma das beneficiadas pela campanha de arrecadação de cestas feita pela Igreja Universal. É de mão em mão que as cestas vão sendo passadas. É formada uma verdadeira corrente humana para fazer o bem. Hoje, as cestas que foram arrecadadas nessa campanha desenvolvida pelo Unisocial, que é um braço de evangelização e também de ação social da Igreja Universal, vai repassar esses alimentos arrecadados para as famílias que mais precisam. Principalmente nesse momento de pandemia, nesse momento complicado pelo qual nós estamos passando. Foram juntados todos esses alimentos, foram organizados em cestas, como a gente pode ver. E por aqui vai passando. As pessoas vão levando. Olha só que coisa bonita. E aí, o estoque formado para fazer o bem e para ajudar a quem mais precisa. As mais de 3 mil cestas de alimentos arrecadadas em menos de uma semana foram colocadas na porta da igreja, no centro de Goiânia. Diante dessa dificuldade da pandemia, diante de muitos comerciantes terem que parar o seu trabalho, muitas pessoas chegaram até a Universal pedindo ajuda. Nós percebemos que havia muitas pessoas passando necessidade. Por isso, nós nos mobilizamos essa semana e, graças a Deus, milhares de pessoas ajudaram. Algumas ajudaram com 1 kg de alimento, outras com uma cesta básica, outras ajudaram com mais. E nós juntamos aqui mais de 54 toneladas no estado de Goiás. E essas cestas básicas chegarão a quem está passando necessidade. Cada um desses voluntários tem uma rota definida. Os voluntários de todos os grupos da Universal irão pegar essas cestas básicas nos carros e irão as famílias necessitadas. As famílias que nós cadastramos, é um trabalho sério de cadastramento, de ver realmente quem precisa, quem está passando fome, necessidade, nesse momento tão difícil. Nesse momento é o momento de pensar no próximo, pensar como o próximo e pensar nele. Então é uma corrente do bem, onde as cestas foram distribuídas, vão ser agora, foram doadas, serão distribuídas para as pessoas mais carentes, aquelas pessoas que precisam. O Kleber também doou na campanha e agora vai ajudar na entrega. É uma alegria, uma satisfação muito grande poder ajudar o próximo, porque quem ama ajuda, né? A dona Cleusa agradece a ajuda de coração. Chegou uma boa hora e sempre você está ajudando também, né?